55333 55333 Na saúde e no trabalho Amiga da educação Cuida da família, ama o que faz Miriam Martinez, pode fazer mais Eu vou votar de novo em Miriam Martinez 55333 A força da mulher, experiente e consciente 55333 Eu vou votar de novo em Miriam Martinez 55333 A força da mulher, experiente e consciente 55333 A força da mulher, experiente e consciente 153 A força da mulher, liderança e consciência E aí